Plantão da Mais, opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ok, vamos lá, vamos dar início então ao programa Plantão da Mais, Jornalismo de Verdade, com credibilidade, agora são 5 horas 36 minutos na capital do estado do Paraná, 5 e 36 em Curitiba, boa tarde pra você, muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, e a partir de agora nós trazemos aqui a notícia, a informação dentro do seu rádio, a partir de agora nós ficamos muito bem informados aqui no todo, com as manchetes, com as notícias que nós vamos trazer a partir de agora dentro do programa Plantão da Mais. Lembrando que a mesa de som está o nosso Marcelo Rodrigues, o Brad Show, muito obrigado pelo apoio técnico do nosso Marcelo Rodrigues. No departamento de jornalismo, o nosso querido Eduardo Destre e a Maria Almeida, muito obrigado também pelo suporte técnico do jornalismo, a nossa direção artística é do Moisés Dias, a direção financeira e também comercial da sua Rádio Mais é do Juliano Donato, a direção geral da Carolina Chave, e esta é uma emissora do grupo Ricardo Chave de Comunicação. Eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, e a partir de agora, notícia e informação não vai faltar neste dia 19 de outubro do ano de 2015, uma segunda-feira, boa tarde pra você. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Ok, vamos lá, vamos girando aqui as manchetes do programa de hoje, vamos ver o que é que nós vamos transformar em notícia pra você, a partir de agora, dentro do programa, Plantão da Mais, jornalismo de verdade, com credibilidade, saiu da cadeia. Depois de uma semana preso, o delegado Rubens Recalcate deixa a delegacia do Cópio Centro de Operações Policiais Especiais, o delegado Rubens Recalcate, que está sendo acusado de liderar uma quadrilha de policiais civis, que teriam efetuado disparos de forma criminosa contra um suspeito em Rio Branco do Sul, o delegado Rubens Recalcate, que foi aclamado por muitas pessoas para que deixasse a cadeia. Ele deixou a cadeia no dia de hoje, saiu do Cópio Centro de Operações Policiais Especiais, onde estava preso os outros oito policiais, a informação que nós temos é de que permanecem ainda presos na delegacia de furtos e roubos de veículos. Daqui a pouco, nós vamos falar mais a respeito deste assunto. E ainda, funcionária que deu a dica para que o trabalho dela fosse arrombado, um restaurante fosse arrombado, acabou presa junto com a quadrilha. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, prazo para indicar as testemunhas termina no dia de hoje. E o júri de carne e filho pode ser marcado ainda para este mês de outubro. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, derrubada de araucárias mobiliza internautas. Mas a prefeitura disse que a ação foi completamente legal. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no plantão da Mais. E ainda, vigilante sai de casa para arrumar o óculos, desaparece e a família está pedindo ajuda para localizar o vigilante que desapareceu. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, inconformada com o fim do relacionamento dos tios, sobrinha suspeita de atirar e matar o novo namorado da tia. Isso aconteceu em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo, as informações com o nosso Eduardo Destre. Vamos lá, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre e amigos do plantão da Mais. Greve dos bancos entra na segunda semana no Paraná. Receita Federal deve aumentar oferta de serviços pela internet ainda em 2015. Votação do plano diretor de Curitiba deve durar mais duas semanas. Já, já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, valeu. Daqui a pouco o Eduardo Destre volta transformando em notícia pra gente. Essas manchetes dentro do programa Plantão da Mais. Daqui a pouquinho, mais detalhes no giro de notícias com o Eduardo Destre. E ainda, suspeitos não respeitam voz de abordagem da Polícia Militar, atiram contra a viatura e fogem mato adentro. Isso aconteceu na Vila São Judas Tadeu, na região de São José dos Pinhais. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na Mais. E ainda, bandidos tentam assaltar correios ao lado do destacamento da Polícia Militar e acabam presos pelos policiais que estavam atentos. Daqui a pouco, detalhes pra você. E ainda, garoto que morreu em assalto a casa de policial civil no bairro do Bacacheri, é identificado no Instituto Médico Legal de Curitiba. Os dois comparsas continuam foragidos. E ainda, dois jovens em bicicletas são assassinados a tiros no bairro do Uberaba. Daqui a pouco, a matéria completa detalhes pra você aqui no Plantão da Mais. E ainda, desemprego afeta 73 milhões de jovens em todo o mundo. E a compra de eletrônicos com isenção daquele tal de IPI reduzido, né? É? É isso? É? Diz que vai durar até novembro. Até o dia 30 de novembro, você ainda pode comprar eletrônicos com isenção. Daqui a pouco, a Paula Ferreira vem trazendo pra gente aqui os destaques, as notícias completas com relação a esta oportunidade que tem aí quem quer comprar eletrônicos para este mês de novembro, viu? Olha, emprego na indústria cai 0,8% em agosto. E de acordo com informações, muitos jovens estão desempregados porque as empresas estão mandando embora e fechando as portas. E hoje, durante uma conversa com alguns amigos, com alguns colegas, alguns empresários, eles diziam o seguinte, o Brasil é a futura Venezuela, acredite se quiser, meu Deus do céu. Olha onde que tá a autoestima do empresário, do comerciante, do trabalhador brasileiro, hein? Já estão pensando que o Brasil vai virar a Venezuela. Deus que me perdoe, salva, salva, viu? Brasil! Nós vamos agora ao Departamento de Jornalismo, as manchetes com a Maria Almeida. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ricardo Alexandre e amigos do Plantão da Mais, Unidade de Saúde é inaugurada em Colombo. Prefeitura de Araucária realiza exame de eletrocardiograma gratuito à população. Saiba quais os documentos necessários para o cadastro e atualização do NIS. Já, já eu venho com essas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Ricardo Alexandre. Ok, valeu, valeu, muito obrigado a nossa querida Maria Almeida. Daqui a pouco ela volta transformando em notícia as suas manchetes dentro do programa Plantão da Mais, dentro do nosso giro de notícias. Daqui a pouco, detalhes com a nossa Maria Almeida. E ainda, depois de se recuperar de onze tiros, jovem sofre um novo atentado e desta vez ele não teve chance sequer de socorro por parte do SEAT. Morreu na hora. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais e ainda na BR-116. Trabalhador estava descarregando o caminhão na lateral da pista quando de repente foi atropelado e morto. Aconteceu durante a tarde de hoje. Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E tem muito mais aqui ainda para você. Daqui a pouquinho eu quero destacar para você que uma idosa acabou levando a pior em terminal de Curitiba. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo porquê, viu? Que uma idosa acabou levando a pior dentro de um terminal de ônibus aqui da capital paranaense. Daqui a pouco todos os detalhes e ainda é muito azar, viu? Um motorista novato na empresa foi entrar dentro de um barracão com o caminhão. Bateu o barracão na parede do... Bateu o caminhão na parede do barracão. Ficou nervoso e acabou desmaiando. Ele inclusive teve que ser socorrido por homens do SAMU e também do SEAT. Daqui a pouco detalhes aqui na sua Rádio Mais. Essas e outras manchetes nós vamos transformando em notícia para você. A partir de agora dentro do programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade e com credibilidade. Agora 3058.120 é o telefone para você ligar para cá e participar com a gente, viu? É o telefone para você entrar no ar com o Ricardo Alexandre no Jabuticaba. É o telefone para você falar com o Marcelo Rodrigues, o Brad Show. É o telefone para você marcar aqui a sua audiência, deixar confirmada a sua audiência no programa Plantão da Mais. E tem ainda o 9283.120, que é o nosso torpedinho, o nosso WhatsApp, o nosso SMS da sua Rádio Mais, viu? Então não perca tempo, entre em contato com a gente a partir de agora. 9283.1120 é o nosso WhatsApp da sua Rádio Mais. E o 3058.120 para você entrar no ar com a gente. Além, é claro, do Facebook para você conversar com o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Beleza? São cinco horas e quarenta e seis minutos agora. Boa tarde para você. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Oh, meu Deus do céu, viu? Tempo e temperatura. Cada vez que eu vou falar do tempo e da temperatura, eu fico pensativo, sabia? Eu fico muito pensativo em falar de tempo e temperatura. Porque nós estamos vivendo uma oscilação frequente, né? Você acorda, está frio. Você sai de casa, começa a esquentar. De repente, esfria. De repente, esquenta. Dali a pouco, vem chuva. No outro dia, temporal. Dali a pouco, rajadas de ventos fortes, que parece que vão congelar até o cérebro da gente. Está oscilando demais. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, hein? Será que é o fim dos tempos, rapaz? Deus o livre. Está muito quente hoje na capital paranaense, em região metropolitana. Olha, calor pra caramba mesmo. Muito quente. Esquentou barbaridade nesta segunda-feira. E a previsão, a previsão, a previsão era de que o dia, perdão, era de que o dia não posso mais tomar Coca-Cola antes do programa, viu, Marcelo? Senão me dá jojoca, começo a solucar, começo a rotar no ar, fica feio. Então, é o seguinte. Vamos ter que cancelar a Coca, vamos ter que ficar na água gelada aqui, viu? Então, é o seguinte, começa a, né? Você sai de casa, está frio. De repente, é um calor que ninguém aguenta. Aí, no final da tarde, começa a esfriar novamente. Quer dizer, está complicado você falar de tempo e de temperatura, né? E olha que a previsão era para que o sol não aparecesse no dia de hoje. O dia de hoje ficaria nublado, ficaria coberto por nuvens. E bem no fim, olha aí, olha o solzão quente que nós temos, né? E isso não é culpa do pessoal do Cimepar, não. Muito pelo contrário. O pessoal do Cimepar faz uma previsão, mas é que o tempo está mudando. A todo momento, a todo instante, está mudando. Veja só você, uma massa de ar mais seco se estabelece entre partes da região sul, aqui do estado do Paraná, centro-oeste e também o sudoeste. Assim, a semana começa com o tempo mais estável nas regiões do Paraná, sem previsão de chuva em praticamente todo o estado. No entanto, ao extremo sul paranaense, bem na área de divisa com Santa Catarina, há possibilidades de uma chuva rápida e isolada no período da tarde. Do leste ao litoral do estado do Paraná, a nebulosidade se mantém mais persistente. Porém, mesmo assim, a tendência é do sol voltar a aparecer com mais frequência. Entre os setores oeste, noroeste e norte, as temperaturas apresentam rápida elevação e faz o calor durante a tarde. A partir de quarta-feira, é esperada chuva em mais áreas do estado do Paraná. Porém, em Curitiba, o tempo deve ficar parcialmente nublado, sem a previsão de altas temperaturas. Mas não foi o que aconteceu, né, gente? Nós tivemos aí, ó, hoje à tarde, é uma temperatura altíssima. Agora, durante a tarde, depois das duas horas da tarde, começou a esquentar de uma forma que você não tem noção, viu? Tanto que nós estamos neste exato momento, agora são cinco horas e cinquenta minutos, e nós estamos neste exato momento com vinte e um graus ponto nove décimos na capital do estado e também região metropolitana. No litoral do estado do Paraná, deixa eu confirmar aqui com o CIMEPAR, no litoral do estado do Paraná, neste exato momento, nós temos dezoito graus ponto cinco décimos. Aí você pergunta, mas no litoral não deveria estar mais quente do que na capital? Não. Por quê? Porque na capital nós não temos o mar. E o mar, ele traz, né, uma brisa um pouco mais suave, né, um pouco mais fria. Então, nesse horário, no litoral paranaense, é um pouco mais frio do que a capital do estado do Paraná. Por isso, apresentando aí uma temperatura, neste exato momento, de dezoito ponto cinco em Guaratuba, no litoral paranaense, Curitiba com vinte e um ponto nove, quase vinte e dois graus, a temperatura na capital do estado do Paraná, nesta tarde de segunda-feira. Então, é complicado sempre você falar de tempo e temperatura, porque uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, né? Aí não há garganta que aguente, não há nariz que aguente, não há pulmão que aguente, né, rapaz? Não tem quem não pegue gripe com um tempo como esse, né? Agora há pouco eu estava conversando com o meu amigo Cabeça, né, o meu amigo Cabeça, que é empresário ali na região da Avenida das Torres, e o Cabeça, rapaz, começou a espirrar de um jeito que você não tem noção. Era cada duas palavras que ele falava, era três espirros que ele dava. Eu falei, ei, Cabeça, você está pesteado, Cabeça. Ele falou, não, é renite. Eu falei, ei, renite, rapaz, você está pesteado. Ele falou, não, é por causa desse ar seco, né? Você sai de um ar úmido, de repente o ar seco é... Falei, não, você está pesteado, vai no médico, você está pesteado. Ei, Cabeça, velho, viu? Um abraço aí para o meu amigo Cabeça, lá da Líder, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, nosso amigo Zé, acompanhando também o programa, e o Edson Pinguinha, viu? Valeu, muito obrigado pela audiência de todos aí na região da Avenida das Torres. Agora são 5 horas e 51 minutos, 5 e 51 na capital do estado do Paraná. Deixa eu falar para você aqui, ó, de uma coisa muito importante, que se chama saúde. Gente, é importante você saber que a sua saúde, que a sua saúde, é importante você saber que a sua saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. Se você não tiver saúde, se você não estiver bem com o seu organismo, se você não estiver bem com o seu corpo, aí não tem como, meu camarada. Aí não tem como. Não tem como ser. Você tem que estar bem com o teu corpo, bem com o teu organismo, bem com você mesmo, bem com a sua saúde, para que você possa realizar aí as suas tarefas do dia a dia. Não é isso mesmo? Então, você usando os produtos naturais da Fito Mais Saúde, com certeza você vai deixar o seu organismo em dia, você vai deixar a sua saúde em dia. Eu indico para você o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3. Por que é que eu indico esses produtos? Porque eu, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, eu faço uso desses produtos. Todos os dias eu tomo uma cápsula do Guaraná Peruano Power e uma cápsula do Ômega 3. Eu misturo ali no meu suco de laranja, né? E mando ver para dentro, rapaz. Eu tomo todos os dias. É, olha, mas é certo e feito. Eu levanto da cama, eu levanto todos os dias ali por volta de 15 para as 6, mais ou menos da manhã. Aí eu já vou lá, escovo os dentes, lavo o rosto, aquela coisa lá da toda, tá ali que coisa, coloco uma camisetinha, tá? Fico bonitinho, uma calça, uma beca bacana. Aí eu vou até a cozinha, vou até a cozinha, pego meu suco de laranja, aquele de garrafinha, já vem pronto e tal, coloco no copo, dou uma mexidinha para misturar bem, coloco duas capsulazinhas, uma de Ômega 3 e uma de Guaraná Peruano Power. E aí eu, guti, 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 viro nos queixos, rapaz, é? Todos os dias, isso aí é dado como certo, né? Todos os dias eu faço uso do Guaraná Peruano Power e do Ômega 3. E eu quero que você também faça parte desta geração saúde. Eu tenho me sentido muito bem, né? Veio para a rádio, consigo fazer o programa, durante o dia aquela correria, atrás de comercial, vem para cá, vai para lá e pá e tal, e ainda sobra tempo, né? Para outras cocitas a mais. Então, eu consigo aí fazer tudo aquilo que eu preciso durante o meu dia, porque eu estou imunizado, né? A doença não vai chegar aqui tão fácil porque eu estou fazendo uso do Guaraná Peruano Power e do Ômega 3. E eu indico para você também o Licomune, que é um produto sensacional para você que tem aí diabetes, para você que tem o colesterol alto, para você que tem pressão alta, para você que tem problemas na rede sanguínea, né? Eu indico para você também o Licomune, que é o verdadeiro composto do licopeno. Mas, ô Ricardo, onde é que eu vou conseguir esses produtos? Você só vai conseguir esses produtos originais se você ligar agora no 384-8400. 384-8400. Você liga na Fita Mais Saúde, comprando três produtos, três produtos, você vai ganhar o quarto de brinde, as dez primeiras ligações, as dez primeiras ligações que acontecerem agora à tarde, durante o horário do programa Plantão da Mais, vão ganhar o quarto produto inteiramente grátis. E tem mais um detalhe que eu quero dizer para você. Você pode parcelar ainda as suas comprinhas em até seis vezes no seu cartãozinho. É isso mesmo. Seis pagamentos no seu cartãozinho em parcelas que vão caber direitinho no seu bolso. A entrega é inteiramente grátis, a entrega é inteiramente grátis. Você não paga nada para receber os produtos da Fita Mais aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, viu? Então, pega o telefone agora, liga para a Fita Mais, 384-8400, 384-8400, é o telefone da Fita Mais. Ah, e tem um detalhe, quando você ligar lá, peça o quarto produto de brinde. Não esqueça disso. Diga que você ouviu o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, falando no programa Plantão da Mais, e você vai levar inteiramente grátis o quarto produto, pagando seis parcelinhas de valores que cabem no seu orçamento. 384-8400, o telefone da Fita Mais Saúde, porque a Fita Mais, ela cuida de você, ela cuida da sua saúde, ô Marcelão. Fita Mais, 384-8400, Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Opa, vamos lá, cinco horas e cinquenta e seis minutos, cinco e cinquenta e seis, agora na capital do estado do Paraná. Boa tarde, meu amigo, estou passando para confirmar a audiência. É a nossa querida Marilene Maria, lá do bairro Fazendinha. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar com a gente, aqui ligadinha, no programa Plantão da Mais, viu Marilene? Muito obrigado mesmo, de coração. Quem mais está confirmando a audiência por aqui, é o nosso companheiro, de todos os dias, Wellington Climac, grande Wellington Climac, lá em São José, Santa Catarina, acompanhando o programa Plantão da Mais. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Quem mais está com a gente aqui, é a nossa querida Vanilde Pedroso, né? A Vanilde Pedroso, que no sábado último, rapaz do céu, ela me passa aqui a mensagem, ela viveu momentos de terror, viu? Ela viveu momentos de terror, a Vanilde Pedroso. Inclusive, eu quero abrir aqui, ó, porque eu quero ler o relato da Vanilde Pedroso, né? Ela nos contando aqui, o que foi que aconteceu com ela, durante o final de semana, durante o sábado. Olha, que coisa, Que coisa, rapaz do céu. Ela disse que estava num ônibus, ali na estrada da Ribeira, quando de repente, começou a chover bala, pra cima do ônibus. É isso mesmo. Começou a chover bala, pra cima do ônibus, em que estava a nossa querida Vanilde Pedroso, ouvinte de todos os dias, do Ricardo Alexandre Jabuticaba. Olha só, ela postou aqui no Facebook dela, na Linha do Tempo, ela postou o seguinte, ó, Bom dia a todos os meus amigos. Quero compartilhar com vocês, um dos momentos mais chocantes, e traumatizantes da minha vida. No sábado à noite, eu estava vindo para casa, depois de um dia de trabalho, quando o ônibus foi atingido, por vários tiros. Fiquei cheia de estilhaços, pelo rosto, pelo cabelo, chegou até a rasgar a minha blusa. A minha calça também se rasgou com os estilhaços que saíram dos vidros. E quando eu olhei na janela, a perfuração de uma das balas estava em direção ao meu peito. Eu não acreditava. Eu me pegava, passava a mão pelo meu corpo, para ver se eu havia sido atingido ou não. Eu não sei, mas eu nunca vi nada igual em toda a minha vida. Dava vontade de me apertar, de, sabe, passar a mão, pegar no meu corpo, e, enfim, eu fiquei ali, olhando e pensando, meu Deus, será que eu fui atingida? Mas, felizmente, não. O anjo do Senhor estava ali naquele momento, segurando aquelas balas, nos fazendo um livramento, a mim e a dois rapazes que estavam do meu lado. Nós nos olhávamos ali, atônicos, tamanho era o nosso pavor. E o mais incrível foi que procuramos as balas rapidamente e não as encontramos dentro do ônibus. É para a gente parar um pouco, pensar e refletir. Eu ainda estou abalada, mas muito agradecida ao meu Deus por mais esse livramento. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Eu sou a Vanilde Pedroso e desejo que ninguém passe o que eu passei dentro de um ônibus do transporte coletivo durante a noite do último sábado. Imagine que susto, hein? Meu Deus do céu, olha só. Já pensou, rapaz? Você sai do teu local de trabalho. Você sai, trabalha, está tudo bem, está tudo tranquilo, você está trabalhando. Aí você sai do teu local de trabalho para ir para casa. De repente, em uma certa altura do trajeto, começa a chover bala para dentro do ônibus que você está. Tiro, tiro e mais tiro e vidro quebrando e pessoas gritando e pessoas tentando entender o que está acontecendo ali. de repente, você com estilhaços de vidro no cabelo, no rosto, na blusa, na calça e aí você começa a se apalpar, você começa a procurar em você, né? Para ver se você, de repente, não foi atingido por um disparo como esse. E a pergunta que nós fazemos nesse exato momento é a seguinte. Cadê a polícia da rua, hein? Você já notou, cara, que as coisas acontecem e é difícil você achar uma viatura da polícia quando você precisa? Outro dia, eu presenciei um assalto na Avenida das Torres, ali nas proximidades do shopping da Avenida das Torres. Da Avenida das Torres, não, do... do... Qual que é o nome ali? É... É... Shopping Salgado Filho, perdão. Foi na rua Salgado Filho, na Avenida Salgado Filho, próximo do shopping Salgado Filho. Presenciei um assalto. Dois caras numa moto roubando uma mulher que estava no ponto do ônibus. Eu até tentei fazer a volta ali, sair atrás dos caras, mas os caras de moto foram mais rápidos, mas eu fui seguindo, fui, sabe, fui andando pra ver se encontrava os caras e pra ver se encontrava uma viatura também pelo caminho. E eu digo pra você o seguinte, eu cruzei ali a verde sentido lá a universidade, é... a pontifícia universidade católica, né, a PUC, cruzei a linha verde, dei a volta na frente da PUC, voltei, subi a Salgado Filho inteira, não passou uma viatura da polícia por perto. Então cadê a polícia nas ruas, gente? Onde é que está o policiamento que nos foi prometido? Onde é que está a segurança que nos foi prometida? Onde é que está a polícia militar nas ruas? Não estou aqui dizendo, eu não estou aqui dizendo que nós não temos policiamento, é claro que nós temos. Se você for ver aí, tem um monte de viatura nas ruas e tal, mas de repente essas viaturas estão mal distribuídas, de repente estão mal colocadas, não é? Nos lugares onde elas estão que precisa de policiamento, como por exemplo, você vai para o centro de Curitiba, você esbarra, rapaz, em viatura da polícia, você esbarra em policial andando a pé no centro e os bairros lamentavelmente estão desprotegidos, estão desprotegidos. Estrada da Ribeira, nove horas da noite, o pau torando, o tiro para todo quanto é lado e não tinha uma viatura da polícia por perto. Passageiros ali, amedrontados, desesperados, a Vanilde Pedroso, nosso ouvinte, nos relatando aqui que ela era uma dessas passageiras e quando ela chegou dentro de casa, quando ela colocou o pé dentro de casa, foi que ela teve certeza absoluta de que ela não havia sido atingida pelos disparos, pelos tiros que foram efetuados contra o ônibus. que coisa, que coisa. Vanilde, que Deus abençoe você, meu queridona, que Deus abençoe você e continue guardando e livrando sempre você dos males aí, das balas perdidas, enfim, desta violência lamentavelmente que nós vivemos na nossa cidade. Um beijo e um abraço no seu coração. Ainda bem que você está bem, graças a Deus. São seis horas e três minutos agora em Curitiba, seis e três na capital do estado do Paraná. Deixa eu ir com a boa notícia do dia, deixa eu ir com a informação, está no ar o nosso Juliano Goldin. Alô Juliano, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. Os produtores paranaenses já podem procurar os bancos para fazer os financiamentos de custeio para a segunda safra de milho ou milho safrinha que começa a ser plantada no estado a partir do próximo mês de janeiro. A informação da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento que destaca a importância dessa safra para a economia do Paraná com o abastecimento da indústria da transformação e agregação de valor como a avicultura e a suínocultura e também para as exportações. As linhas de crédito disponíveis são a Pronaf do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, além de outras destinadas a demais produtores com taxas de juros controladas. Os financiamentos de custeio envolvem os custos de preparação do solo, plantio, insumos como sementes, fertilizantes, defensivos e outros tratos culturais e colheita. No Pronap o limite de crédito é de até cem mil reais por produtor e por safra com juros de cinco vírgula cinco por cento ao ano. No Pronamp o limite vai a setecentos e dez mil reais por produtor e por safra com juros de sete vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Ainda como destaque a missão internacional liderada pelo governador Beto Recha começou hoje os compromissos na Rússia. Na primeira agenda do país Beto Recha e a comitiva paranaense se reuniram com a diretoria da Gazprom maior produtora e uma das principais exportadoras de gás natural do mundo. O governador apresentou ao chefe da superintendência de realizações de projetos internacionais de integrados da Gazprom uma proposta da Copel para a construção em parceria de usinas térmicas a gás no Paraná. Também foi feita a consulta sobre viabilidade da empresa a fornecer gás natural liquefeito ao estado. Esses foram os principais destaques para hoje. Ricardo, amanhã eu volto trazendo mais informações ao vivo especial para o Plantão da Mais. A todos um grande abraço. Valeu, valeu. Muito obrigado pela informação. Muito obrigado pela notícia do nosso querido Juliano Goldin que volta amanhã a partir das cinco e meia da tarde dentro do programa Plantão da Mais. Agora em Curitiba são seis horas e sete, seis minutos. agora seis e seis na capital do estado do Paraná. Eu vou em intervalo comercial bem rapidinho e daqui a pouco eu volto falando para você das broncas que movimentaram o setor da polícia nessas últimas horas em Curitiba e também em região metropolitana. nós tivemos aqui uma moça que inconformada com o fim do relacionamento dos tios ela resolveu matar o novo namorado da tia isso aconteceu em Campo Magro na região metropolitana de Curitiba olha só inconformada com o fim do relacionamento dos tios de quem ela tanto gostava ela resolveu matar o novo namorado da tia dela porque na cabeça dela o novo namorado da tia foi que causou a separação do casal olha só que coisa daqui a pouco eu trago detalhes para você dentro do nosso giro de notícias e ainda greve dos bancários já completa 14 dias sem retomada de negociações de acordo com o sindicato dos bancários a greve deve persistir ainda durante toda esta semana ou seja atrasando e complicando a vida de muita gente que precisa dos serviços bancários agora eu sou bem sincero de dizer para você eu sou franco de dizer para você nós temos dois bancos fortes no país chamado Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal eu acho que tinha que acabar com os demais bancos agora de Bradesco Santander Itaú se cobre se crede se inabe se rouba se pega se chuta se leva esse povo tinha que tirar tudo tinha que tirar tudo não serve para nada rapaz é só para aglomerar a cabeça não é só para aglomerar a cabeça Marcelo Santander Bradesco deixa só os dois bancos do país trabalhando Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pronto porque é só banqueiro que leva a boa é só banqueiro que leva a boa você já viu isso não? já viu banqueiro pobre não? já viu banqueiro fazer alguma coisa sem levar a boa não? ah para rapaz e os caras ainda é qualquer coisinha é greve é isso aí eu sei uns e outros a diferença eu sei uns e outros cala a boca não perguntei nada para você fica quieto aí para de berrar no meu ouvido coisa ruim eu sei a diferença entre o banqueiro e o bancário o banqueiro é o dono o bancário é o cara que trabalha no banco calma que eu já vou chegar se não espera eu terminar oh xarope ah cadeira isso aí quando fica um dia sem ir para as próximas horas fica louco oh satanás então deixa eu continuar aqui que uns e outros ali me eu vou te contar uma coisa o cara quando dá para ser bundeiro é um inferno o que eu estava falando mesmo aí ó fez eu me perder tudo aqui então então os banqueiros é o seguinte os banqueiros os banqueiros são os caras que são os donos são os caras que levam a boa os bancários são os que trabalham no banco correto são os que trabalham no banco esses fazem a greve para pedir melhoria nós queremos melhores salários e tal coisa coisa só que não se enganem porque por trás da greve dos bancários está a vontade dos banqueiros essas greves que você vê aí de banco isso aí é tudo arquitetado isso aí é tudo macumunado entendeu os banqueiros eles sabem como provocar o funcionário ou seja o bancário para que ele faça a greve porque para os banqueiros isso é bom gente isso é bom enquanto você está aí sem poder movimentar os seus negócios as suas contas bancárias se aproveitar do trabalho do banco os banqueiros estão movimentando o dinheiro que você tem lá na sua conta eles estão movimentando e juros sobre juros e o pau torando e estão ganhando grana sabe então tinha que acabar com esse negócio tinha que acabar eu na minha opinião tenho que acabar tudo quanto é banco tem que ficar só os dois bancos fortes do Brasil que é o banco do Brasil e a caixa econômica e aí o povo se vira aí com esses dois bancos e vai tocando bonde é muito banco cara é muito banco você vai numa esquina é banco do Bradesco na outra esquina é banco do Santander banco do Satanás banco do Itaú banco do Cicobre banco do Ciquede banco do Cirrobo banco do Cicobre vai pra povo vai pra Cicobre vai gostar de banco assim lá no inferno seis e dez agora roda eu volto já já Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais Torres Auto Peças peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado precisou de peças? ligue três três meia meia quarenta e três dezessete três três meia meia quarenta e três dezessete Torres Auto Peças melhor preço melhor atendimento e garantia de procedência Torres Auto Peças Avenida Comendador Franco número quatro mil quinhentos e vinte e um bairro Uberaba em Curitiba telefone três três meia meia quarenta e três dezessete acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes reflete a palavra de Deus tira dúvidas sobre assuntos da fé além de pedir a música que mais gosta no programa Igreja no Rádio ouvimos você rezamos com você e por você programa a Igreja no Rádio a Igreja no Rádio o Evangelho em primeiro lugar aqui na Rádio Mais José Lima Vidal morador do bairro Alto na capital do estado vem tomando já há anos o trio perfeito da saúde o Guaraná Peruana Power o Licomune o Ômega 3 produtos naturais exclusivos da Fito Mais ouça o que ele fala ah eu tinha muita dor no corpo tinha a artrose e a estuporose e você sofria muito com a artrose e com a osteoporose é isso? isso e agora você melhorou as dores? agora estou bom gosto da vida recomendo para todo mundo quem vai tomar pode tomar que não tem coisa melhor do mundo ouviu só? vida salvável longe das dores com disposição e energia de sobra ligue agora para a Fito Mais e garanta na promoção o trio perfeito da saúde exclusividade Fito Mais 384 8400 anote aí 384 8400 Fito Mais 384 8400 Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais informação plantão plantão da mais opinião plantão da mais plantão da mais na apresentação de Ricardo Alexandre olha são seis horas e quatorze minutos agora em Curitiba seis e quatorze na capital do estado do Paraná você já foi aos supermercados hoje não? ainda não foi aos supermercados? eu quero dizer para você que está na hora viu de você começar a pensar em economia pensar em preços baixos pensar em qualidade mas pagando pouco por isso onde é que você vai pagar pouco por isso? nos supermercados Compre Forte o Compre Forte gente tem duas lojas em São José dos Pinhais daqui a pouco vai estar se estendendo aí para Curitiba e também outros municípios da região metropolitana mas por enquanto o Compre Forte está instalado aqui em São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba e tem duas lojas viu uma no centrão da cidade na rua uma no centrão da cidade na rua Barão do Serro Azul número mil quinhentos e mil setecentos e cinquenta e sete bem no centrão aqui da cidade e a outra no bairro Xingu então atenção você que mora no bairro Xingu ou nas imediações você tem um Compre Forte pertinho de você aí na rua Jorge Guimarães de Camargo número cinco oito um viu gente? não perca tempo viu? são duas lojas rua Barão do Serro Azul número mil setecentos e cinquenta e sete no centro de São José dos Pinhais e rua Jorge Guimarães de Camargo número quinhentos e oitenta e um no bairro Xingu o Compre Forte supermercados tem as melhores ofertas tem os melhores preços as melhores marcas você vai pagar muito pouco se você for fazer as suas compras no Compre Forte supermercados e tem mais uma coisa viu? você já pensou em ganhar no final do ano uma moto zero quilômetro pra colocar na garagem da sua casa? ainda não? não pensou nisso ainda? pois então é hora de começar a pensar viu? porque a cada cem reais em compras a cada cem reais em compras o Compre Forte supermercados está dando de presente pra você uma moto é isso mesmo você faz cem reais em compras no Compre Forte preenche o cupom preenche o cupom e coloca lá na urna depois é só pedir a Deus e é só pedir que você seja o contemplado ou a contemplada no sorteio que vai acontecer no final do ano no mês de dezembro você pode ser o grande ganhador ou a grande ganhadora de uma moto zero quilômetro presentaço aí do Compre Forte e da sua Rádio Mais AM 1120 mas ô Ricardo como é que funciona isso? é muito simples você vai no Compre Forte você faz compras lá no valor de cem reais preenche o cupom coloca na urna e assim que nós fizermos o sorteio você pode ser o grande ganhador ou a grande ganhadora desta moto zero quilômetro deixa eu falar pra você das ofertas que tem aqui o Compre Forte Supermercados para esta segunda e quarta-feira segunda, terça e quarta-feira olha só o café Melita sete e noventa e nove o quinhentos gramas o leite Tirol longa vida o litro por apenas um e noventa e nove o papel higiênico neve leve doze pague onze só treze e noventa e nove o sabão em pó brilhante o sachê de um quilo só quatro e noventa e nove além é claro do bombom especialidades da Nestlé de trezentos e cinquenta e cinco gramas a caixinha só seis e quarenta e nove não existe preço mais baixo do que este não existe melhores ofertas do que essas é só no Compre Forte Supermercados que atende você em dois endereços Rua Barão do Serro Azul número mil setecentos e cinquenta e sete no centrão de São José dos Pinhais e Rua Jorge Guimarães de Camargo número quinhentos e oitenta e um no bairro Xingu e imediações tá bom? então não perca mais tempo se você tem alguma dúvida ainda você pode ligar no Compre Forte no trinta cinquenta e oito doze e noventa e cinco viu? trinta cinquenta e oito doze e noventa e cinco é o telefone do Compre Forte Supermercados pra que você possa tirar as suas dúvidas com relação a outras ofertas e também né com relação a pronta entrega entrega domicílio de mercadorias enfim tudo isso você pode tirar as suas dúvidas através do telefone do Compre Forte que é o trinta cinquenta e oito doze e noventa e cinco Compre Forte Supermercados a economia do seu ar a economia do seu bolso sem deixar a qualidade de lado Rádio Mais aqui é bom demais olha são seis horas e dezoito minutos agora em Curitiba seis e dezoito na capital do estado do Paraná seis horas e dezoito minutos Rádio Mais eu tô recebendo aqui nos estúdios da Rádio Mais nosso querido Edson taxista que veio nos fazer uma visita aqui grande Edson taxista né tá correndo aí o trecho tá correndo as ruas da cidade levando gente pra cá tá levando gente pra lá uma correria não para né mas infelizmente nesse final de semana a classe dos taxistas acabou chorando né daqui a pouco quero falar com Edson a respeito desse assunto porque nós tivemos aí um taxista na madrugada de domingo lamentavelmente assassinado de forma covarde cruel por bandidos por canalhas armados que na verdade é assim eles foram pegar um táxi e o taxista recusou a corrida e o rapaz que estava atrás acabou pegando aceitando a corrida e aí então né sem saber que ia ser vítima de dois bandidos de dois canalhas que ainda estão foragidos teve uma movimentação muito grande na região central de Curitiba por parte dos taxistas e aí aquela novela que a gente já conhece aquela novela que a gente já conhece há muito tempo os taxistas de um lado pedindo segurança a polícia do outro prometendo que vai dar segurança pro taxista mas quantas e quantas reuniões eu participei eu Ricardo Alexandre de Abuticaba fui lá no quartel da polícia militar participei de reuniões participei de audiências com o comando-geral da polícia militar olha taxista pode ficar tranquilo a partir de hoje as viaturas vão passar e olhar pra dentro do teu táxi se tiver mais de uma pessoa teu táxi vai ser abordado vai ser abordado o cacete vai ser abordado o cacete o taxista entra na favela o taxista entra na periferia o taxista entra no centro vai de norte a sul de leste a oeste dessa porra dessa cidade e ninguém tem coragem de abordar um taxista você acha que o taxista vai achar ruim rapaz você acha que o taxista vai se incomodar se uma viatura da polícia abordar o taxista desde uma blitz as vezes o cara tá ali dentro do carro ali pedindo a Deus ah meu Deus do céu Jesus me abençoe que eu passe no meio de uma blitz agora porque eu tô com dois caras atrás de mim aqui e eu não sei se é bandido não sei se é gente boa e aí de repente ele olha lá na frente ai senhor do céu o senhor ouviu as minhas preces ó uma blitz ali na frente vão abordar que é nada os caras até tiram o couro e pro taxista papassa taxista pau nós queremos que você ó ah rapaz essa música eu conheço bem eu conheço eu venho acompanhando a vida dos taxistas já há muitos anos há muitos anos que eu venho acompanhando desde que eu entrei pro rádio pro setor policial eu venho acompanhando isso aí sabe é promessa em cima de promessa nós vamos isso nós vamos aquilo nós vamos intensificar nós vamos que nada rapaz para o que que é isso polícia parta passa perto do taxista nem conversa com o taxista essa que é a grande verdade nem conversa o taxista fica aí na cidade a mercê da bandidade eu sou a favor eu sou a favor pegou um táxi tem dois caras dentro do táxi aborda o táxi pode ser gente boa mas também pode não ser gente boa não aconteceu quando mataram por exemplo se eu não me engano era urso que chamaram lá chamavam o taxista faz muitos anos isso uns 15 anos atrás mais ou menos se eu não me engano era urso mataram lá pegaram aqui em Curitiba na praça na praça Tiradentes em Curitiba levaram pra Colombo ainda meteram fogo no táxi do cara lá em Colombo mataram o cara em Colombo aí foi criado justo quando estava começando aquela onda também de assaltos a ônibus aí foi criado o tal dos anjos da lei anjos da lei dentro da PM eu falei nossa isso aí é coisa que vai dar certo eu acho que os caras se basearam numa série que tinha na rede Globo de televisão passava uma série policial que era anjos da lei os caras se infiltravam em colégio em empresas e tal e prendiam a vagamundagem prendiam a ladidade aí colocaram o tal dos anjos da lei e os anjos da lei começaram a agir começaram a agir começaram a ir pra pras ruas você entrava dentro do ônibus tal via lá dois três malacos sentadinhos quando os caras iam por assalto polícia e porra porrada e matavam e tal aquela coisa o táxi foi a mesma coisa o táxi foi a mesma coisa o taxista saia do ponto os polícia de olho opa tá saindo com dois caras davam uma volteada atrás ali a pouco abordavam o taxista quantas prisões conseguiram fazer assim flagraram gente com arma dentro do táxi com droga dentro do táxi pessoas foram agidos da justiça dentro do táxi foram presos então por que que isso não continua porque se isso continuar pode ter certeza camarada o vagabundo vai escolher outro meio ele não vai pegar taxista ele vai falar pô peraí nós vamos estar dentro do táxi a polícia vai abordar porque eles estão abordando né quer dizer não vai evitar que mais mortes aconteçam de repente não vai evitar mas vai coibir vai inibir vai diminuir vai dar uma certa sensação de segurança pra classe dos taxistas e isso não tem acontecido e eu não sei por que que não tem não é difícil de fazer é só querer fazer é só ter força de vontade né o dia que tiver força de vontade vamos fazer daqui a pouco eu vou falar com o meu amigo Edson taxista que veio aqui visitar a gente nos estúdios fica à vontade aí viu Edson fica à vontade aí a casa é tua é deixa eu falar pra você aqui ó 6h23 agora em Curitiba 6h23min deixa eu contar a história pra você antes do giro de notícias deixa eu contar a história pra você olha só como é que acontece a coisa um casal se separou casal se separou chegou ao final do relacionamento não deu mais certo foi titio pra cá titia pra lá cada um pro seu canto e tá ali coisa e coisa e tá a sobrinha do casal falou não tá errado tá errado titio e titia não pode se largar não não pode ir cada um pro seu canto não ah mas eu já sei o culpado é o novo namorado de titia foi ele que acabou o casamento dela aí a menina vendo a titia de novo namorado resolveu matar o novo namorado da titia é coisa do capeta acredite se quiser olha aqui ó a revolta de uma sobrinha ao ver a separação dos tios pode ter motivado um crime passional no município de Campo Magro na região metropolitana de Curitiba Adriano Andrade Rodrigues de 22 anos de idade foi morto com um tiro na cabeça dentro do bar em que ele era proprietário e a namorada dele uma jovem de 21 anos de idade acabou recebendo um tiro nas costas a polícia civil está procurando a suspeita pelo crime identificada pelo nome de Gabriele de Souza filha do dono do bar e sobrinha do ex-marido da jovem baleada o crime aconteceu por volta de 20 horas no jardim Boa Vista 1 a jovem e o tio da garota tiveram um relacionamento longo e se separaram pouco tempo depois de acordo com o delegado responsável pelo crime Nasser Salmen da delegacia de Almeida de Itamandaré Rodrigues foi atraído para o bar junto com a namorada ela e o tio da garota viviam juntos e tudo mais mas esse cara era dado ao alcoolismo bebedeira e isso fez com que ela terminasse o relacionamento ela começou a namorar o Adriano e ele ficou inconformado assim como a Gabriele que disparou um tiro na cabeça do novo namorado da tia e também nas costas da própria tia ainda não se sabe efetivamente o que fez a garota atirar mas sabemos que foi ela quem disparou e sabemos também que ela tinha muita raiva pela tia ter largado o tio o dono do bar teria chamado o casal para ir até lá já com intenções já com intenções ou seja o tio se macumunou com a sobrinha e a sobrinha disse-me assim ô tio se o senhor conseguir fazer a tia vir até aqui o boteco e trazer aquele sarvado do namorado dela que fez você se largar eu faço o serviço aí o tio falou olha a mentezinha olha a oficina do capeta como é que a oficina do capeta funciona peraí deixa eu acender a luz aqui olha como é que a mente a oficina do capeta ela trabalha olha só como é que é a menina foi pro tio e falou assim ô tio a tia largou o senhor porque o senhor é um pé de cana desgraçado mas não era motivo pra eu largar o senhor e arrumar um outro aí não eu não tô gostando disso se o senhor conseguir trazer os dois aqui pro boteco eu dou um jeito eu tenho coragem de dar uns tiros neles aí o tio a mentezinha do capeta né funcionou nele ele pegou o telefone ligou pra umas e outras e aí ligou umas e outras e já umas e outras tudo bom ela meu Deus homem de Deus você tá cozido de volta você tá bêbado não tô cozido não o negócio é o seguinte a nossa sobrinha está com saudades de você meu amor minha vida meu chuchuzinho venha aqui no boteco pra nós conversar e tal aí voz de cozido aí a voz de cozido é minha você não fala nada então é o seguinte aí foi lá aí a a mulher falou assim então tá bom logo mais eu vou pegar o Adriano né o Adrianinho e vou dar uma passadinha aí no boteco não devia ter ido não devia ter se aproximado do boteco chegaram lá quando eles sentaram na mesa a menina veio com a arma em punho e tiro no namorado da tia tiro nas costas da tia foi uma ziquezira um recorreco desgraçado moral da história a tia foi internada foi levada ao hospital do trabalhador ela passou por uma cirurgia ainda na madrugada de hoje e já foi ouvida nas primeiras horas dessa manhã pelos policiais o corpo do Rodrigues foi encaminhado ao instituto médico legal e liberado pela família para fins de velório e também de sepultamento o crime segue investigação né e a delegacia agora está procurando pela garota que teria efetuado os disparos porque ela não concordava com a separação do tio e da tia ela achava que o Adriano tinha culpa dos dois terem se separado mal sabe ela que a tia largou o tio porque o tio era um cachaceiro de primeira tomava todas mandava uma manguaça para dentro né se é que o tio também não vai ser preso por ser cúmplice da bronca né eu acho que nesse caso aqui o tio foi cúmplice se foi ele que chamou o casal se a arma era dele se estava dentro do estabelecimento dele eu acho que né é muito fácil agora não sei se essa menina é menor de idade ou não eu não sei se ela é menor de idade ou não né mas o fato é que ela efetuou os disparos e se ela for menor de idade é claro que vai ficar fácil vai ficar cômodo para o tio jogar tudo nas costas dela né vamos ver aí as próximas horas o que vai dar o delegado Nasser Salmen e a sua equipe de policiais estão trabalhando nesse caso para tentar chegar até essa garota que lamentavelmente infelizmente acabou aí atirando contra o namorado da tia matou o namorado da tia e também efetuou um disparo contra a própria tia agora em Curitiba são seis horas e trinta minutos seis e meia agora na capital do estado do Paraná eu vou pro giro de notícias rapidamente vamos lá girando a notícia girando a informação agora são seis horas e trinta minutos após uma semana preso acusado de execução o delegado Rubens Ecalcate deixou a cadeia na tarde desta segunda-feira por meio de um habeas corpus chefe da divisão de crimes contra o patrimônio o delegado Rubens Ecalcate foi preso na última terça-feira em uma operação do grupo do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado o GAECO do Ministério Público do Estado do Paraná ele é investigado por suspeita de homicídio qualificado contra um homem que teria envolvimento na morte de João da Brascal ex-prefeito do Rio Branco do Sul e também o primo do delegado a defesa de Rubens Ecalcate nega o crime e critica uma suposta inversão de valores por parte do GAECO de acordo com o advogado de defesa de acordo com o advogado de defesa perdão o Cláudio D'Alenore Júnior o delegado Rubens Ecalcate agora irá responder a acusação em liberdade essa prisão foi um absurdo uma coisa desproposta desproposital as pessoas precisam entender que quando muito o processo termina em prisão essa coisa de botar prova para fazer prova depois traz uma impressão caótica para o direito penal já que a justiça não é isso ou seja o delegado Rubens Ecalcate foi injustiçado e o doutor Cláudio Daledone Júnior quis dizer o seguinte primeiro se investiga depois é que se prende e está correto o brilhante advogado Cláudio Daledone Júnior a greve dos bancários entra na sua segunda semana deflagrada no dia 5 de outubro até a sexta-feira passada não havia acordo entre as categorias e a Federação Nacional dos Bancos a FENABAN em greve 734 agências paralisadas e 11 centros administrativos parados em todo o estado olha vamos girar a notícia agora são 6 horas e 32 minutos 6 e 32 na capital do estado do Paraná foi identificado junto ao Instituto Médico Legal de Curitiba um dos garotos que teria tentado assaltar a casa de um policial civil no bairro do Bacaxeri de acordo com informações três jovens chegaram na residência tentaram pular o muro quando foram surpreendidos pelo proprietário da casa que nada mais nada menos era um policial civil o adolescente de 17 anos suspeito de ter tentado assaltar a residência foi identificado no Instituto Médico Legal pelo nome de Igor Leonardo Eirosa Martoni ele de 17 anos de idade estaria na companhia de outros dois rapazes que conseguiram correr de acordo com informações o policial civil que tem a sua casa localizada na esquina da rua Panamá quase esquina ali com a México na região do Bacaxeri percebeu quando o trio de bandidos ia invadir a residência ele deu voz de prisão e neste momento foi recebido a tiros pelo trio de garotos assaltantes ele revidou e conseguiu atingir o Igor Leonardo Eirosa Martoni que teve o corpo recolhido ao Instituto Médico Legal da capital paranaense agora a polícia civil através da delegacia de furtos e roubos segue investigando o caso na tentativa de localizar os outros dois assaltantes já está em funcionamento a unidade de saúde César Augusto em Colombo que conta com diversos profissionais os serviços prestados na unidade são desde consultas vacinas curativos até tratamento com gestantes e grupos de hipertensos e diabéticos a unidade de saúde fica na rua Gustavo Nas no Jardim César Augusto olha termina nesta segunda-feira ou seja no dia de hoje o prazo para que sejam indicadas as testemunhas de defesa e de acusação do julgamento envolvendo Luiz Fernando Ribas Carli Filho com o fim do prazo o juiz Daniel Surdi de Avelar da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba pode marcar o júri popular do ex-deputado de acordo com a assessoria do assistente de acusação Elias Mataraçade a data agora depende da agenda do Tribunal do Júri para ser marcada o Ministério Público do Estado do Paraná acredita que o julgamento possa acontecer ainda neste ano provavelmente no próximo mês ou seja no mês de novembro no início do mês Elias Mataraçade lembrou que a sociedade já espera por uma resposta da justiça a questão de seis anos e disse que o despacho é uma das últimas etapas antes do júri ele foi denunciado no final do ano de 2009 de lá pra cá nós tivemos vários processos inquéritos audiências testemunhas mas nada de júri popular tivemos vários anos no Tribunal de Justiça decidindo se ele seria ou não levado ao júri e mesmo assim a defesa recorreu e teve a negativa sinal de que a alegação não teve efeito a ideia na acusação é que ele pegue uma pena justa por um mal injusto ou seja seja condenado por um crime que aconteceu que aconteceu um duplo homicídio que foi praticado no trânsito pensando em agilizar a demanda de atestados físicos a Prefeitura de Araucária implantou o programa Esmel Cuidando de Você desde sua implantação em 2013 já realizou gratuitamente mais de 4.500 atendimentos para agendar o exame de eletrocardiograma é só ligar no telefone 3614-7900 3614-7900 o resultado do eletro é imediato e após sua emissão é agendada a consulta com o médico que avalia o resultado e atesta aptidão para a pessoa olha bandidos armados não respeitaram a voz de abordagem dada por uma viatura descaracterizada um veículo gol de cor preto na manhã desta segunda-feira no bairro São Judas Tadeu em São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba de acordo com o capitão Sérgio do batalhão de operações policiais especiais do BOPE os marginais fugiram para dentro de um matagal e não foram localizados a informação é de que eles foram efetuar uma abordagem os bandidos então receberam os policiais a tiros os três foram para dentro de um matagal e não foram mais encontrados descreveu o capitão Sérgio de acordo com o capitão ele não soube precisar um motivo da abordagem mas acredita que era por alguma investigação relacionada ao tráfico de drogas ou roubo de carros na região possivelmente os marginais estariam armados ou estariam com droga dentro do carro e isso fez com que eles fugissem armados é claro que estavam porque eles atiraram contra a viatura policial mas a suspeita maior é de que houvessem drogas dentro do veículo aí então o porquê da fuga desses bandidos a prefeitura municipal de Campina Grande realiza o cadastro e atualização do número de identificação social o NIS o responsável familiar deverá portar além de sua própria documentação a dos demais membros que residam no mesmo domicílio confira a listagem dos documentos necessários no site da Rádio Mais www.radiomais.am.br olha o motorista de um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle do ônibus e acabou batendo dentro de um terminal o motorista perdeu o controle da linha Alto Boqueirão e atingiu a estrutura do terminal do Caponraso em Curitiba no início da tarde de hoje segunda-feira segundo testemunhas peças do telhado atingiram uma mulher que se preparava para embarcar no ônibus ela foi socorrida com ferimentos leves ao hospital do trabalhador a internauta Daniele Nieser tirou fotos do acidente e enviou para vários sites de notícia de acordo com informações o ônibus atingiu a estrutura do telhado e parece que o ferro acabou atingindo a perna de uma senhora ela foi levada pelo CIAT e outras pessoas que estavam no local não chegaram a ficar machucadas A Receita Federal estuda uma série de mudanças que podem ser implementadas a partir deste ano para tornar mais prática a interação com o público Entre as possíveis mudanças está a implementação de um sistema que permite que os contribuintes que caírem na malha fina possam justificar as pendências enviando documentos digitalizados pela internet Até agora os documentos precisavam ser apresentados por meio de processos administrativos e os contribuintes precisavam ir a um centro de atendimento para realizar o processo A Receita estima que os sistemas eletrônicos gerenciam hoje 8 milhões de processos e dossiês com mais de 65 milhões de documentos ajudando a economizar papel e diminuir gastos com impressão custos de malote aquisição de imóveis compra e locação de impressoras e também de imóveis para armazenamento dos processos em papel além da eliminação dos custos de restituição em função de extravios Olha o que seria uma audácia na verdade acabou se transformando numa grande besteira para dois assaltantes na manhã de hoje segunda-feira eles foram roubar uma das agências do Correios na avenida João Franco no centro de contenda na região metropolitana de Curitiba e acabaram sendo presos detalhe é que a 200 metros do estabelecimento dos Correios funciona um destacamento da Polícia Militar um policial que não quis ser identificado disse que eram dois homens armados que entraram na agência dos Correios e acabaram presos em flagrante a equipe da Polícia Militar flagrou o momento em que o crime era realizado o assalto foi impedido rapidamente e ninguém ficou ferido na ação policial os dois suspeitos foram encaminhados até a delegacia de contenda onde foram autuados em flagrante por tentativa de roubo agora são seis horas e quarenta minutos em Curitiba seis e quarenta na capital paranaense eu quero desejar pra você uma ótima tarde muito obrigado pela sua companhia obrigado por você estar acompanhando o programa Plantão da Mais ainda tem muita coisa pra gente falar tem muita notícia muita informação eu quero aqui desejar um grande beijo um grande abraço no coração na alma dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando o nosso grande Vinícius muito obrigado pela audiência a Vaneu de Pedroso de quem eu já falei obrigado pela audiência nossa querida Hermínia Limo a Juvita muito obrigado pela audiência a dona querida Luísa alô dona Luísa aí na região da planta São Marcos obrigado pela audiência quem mais está com a gente o nosso querido Antônio Machado e a Rita Zapala a esposa dele lá na região do bairro Tatuquara muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência tem muita gente acompanhando a gente a nossa querida Renata a Edilze Caetano muito obrigado pela audiência o João Aparecido Soares o nosso João da Soft Cine a Ana Ferreira a Ana Maura muito obrigado pela audiência também acompanhando o Ricardo Alexandre o Daniel Milani alô Daniel beijo e abraço no seu coração o nosso querido Darli acompanhando o programa a Érica acompanhando o programa lá na região do Batel também na região do Batel a nossa querida Gilda acompanhando o nosso programa muito obrigado pela audiência de todos vocês viu obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre alô Tino Marcos beijo e abraço no seu coração o nosso querido Tino Marcos também acompanhando o programa agora são seis e quarenta e um vamos para o intervalo comercial vamos para o intervalo comercial antes eu quero dizer para você o seguinte que vale a pena você participar da super promoção da Fitomai Saúde gente está incrível viu você compra os produtos da Fitomai e leva o quarto produto inteiramente de graça é isso mesmo e vai pagar parcelinhas de até seis vezes que vão caber no seu bolso viu você pode parcelar suas compras na Fitomai Saúde em seis vezes no seu cartão de crédito é isso mesmo participe você mesmo da grande promoção da Fitomai Saúde você compra três e leva o quarto de brinde mas tem que dizer que ouviu aqui no programa Plantão da Mais com o Ricardo Alexandre eu vou tentar barganhar lá na Fitomai quer ver só deixa eu falar com a nossa Carolzinha alô Carol boa tarde muito boa tarde boa noite Ricardo Alexandre Jabuticaba boa noite para você aí que está sintonizado na M1120 opa que maravilha Carolzinha me diz uma coisa qual é a grande promoção que nós temos para esta segunda-feira na Fitomai Saúde olha a promoção é o compra três e leva seis isso mesmo você que está aí ligado no Plantão da Mais vai comprar três produtos ganha dois frascos que quiser e ainda tem direito do sexto produto linha Beleza e Saúde opa que maravilha o Carolzinha vamos fazer assim mas ainda está valendo também aquela promoção do compre três e pague seis e aí parece que tem um quarto brinde tem um quarto produto de brinde ou vale também para essa promoção que você deu agora por exemplo compra três produtos vai levar seis para casa vai pagar parcelinha de quanto? vai pagar parcelas apenas de trinta reais ao mês então é imperdível não perde tempo porque a entrega é totalmente grátis opa então diminuiu era trinta e seis antes agora é só trintão trinta reais por mês corre aproveita porque é só para o programa Plantão da Mais tá louco viu o Edson taxista disse que vai ligar correndo na Fitomai para aproveitar essa promoção agora Carolzinha dá para a gente mandar aí um sétimo produto de brinde aí para quem está ouvindo o programa Plantão da Mais Liga na Fitomai porque mandamos o sétimo produto para você lembrando que a entrega é grátis e parcelamos em até seis vezes sem nada de juros então o que tem que fazer Ricardo? Ligar na Fitomai Saúde no trinta oito quatro oito quatro zero zero aliás ô Carolzinha me diz uma coisa esse negócio do sétimo produto aí está liberadão ou tem número de ligações exatas? Tem para os primeiros três que ligarem nega que mané três tá ficando louca com três? Somente para os três primeiros então corre aproveite trinta oito quatro oito quatro zero zero seis choro somente para os três primeiros Carolzinha não peraí vamos conversar aqui calma aí calma aí e vai dizer assim claro que dá minha filha então pergunta aí Carol dá para liberar para as cinco ou não? Quatro liberamos não cinco eu vou ó eu vou sair aqui do rádio eu vou na Fitomai eu vou quebrar tudo essa budenga aí tem que ser cinco dá para ser cinco Carolzinha? Cinco então corre trinta oito quatro oito quatro zero zero trinta oito quatro oito quatro zero zero você não perca tempo porque foi difícil de eu arrancar cinco primeiras ligações ali viu cinco primeiras ligações então está valendo para você vai o sétimo produto da linha beleza da Fitomai Saúde para você inteiramente grátis e a entrega é gratuita né Carol? ou então não perde o tempo lembrando não tem como ligar dá um toque que já já a Fitomai retorna para você tá bom minha queridona beijo e abraço boas vendas e bons negócios aí abraço tchau tchau agora são seis horas e quarenta e seis minutos seis e quarenta e seis na capital do estado no Paranata e a oportunidade que você precisava para manter a sua saúde em dia para manter o seu organismo em dia tá batendo na tua porta meu camarada não perca mais tempo pega o telefone liga agora aproveita essa promoção aproveita essa oportunidade cinco primeiras ligações vão levar o sétimo produto inteiramente grátis são seis parcelinhas de trinta reais apenas no seu cartãozinho de crédito a entrega é inteiramente grátis a Carol todas as meninas da Fitomais estão esperando a sua ligação trinta oito quatro oito quatro zero zero sabe por quê? porque a Fitomais ela cuida de você e ela cuida da sua saúde Marcelão Fitomais trinta oito quatro oito quatro zero zero plantão da mais plantão da mais com Ricardo Alexandre opa que maravilha que beleza hein não dá pra perder essa promoção realmente são seis horas e quarenta e seis minutos seis e quarenta e seis agora na capital do estado do Paraná antes de eu ir para o intervalo comercial Marcelo antes de eu ir para o intervalo comercial deixa eu falar aqui da Dilminha porque a Dilminha está descartando a saída do Levi do governo e defende a aprovação da CPMF viu ela quer a aprovação da CPMF de qualquer jeito porque de acordo com a Dilma Rousseff ou o Brasil volta com a CPMF ou o Brasil adota a CPMF ou o pau vai torar ela diz que não tem como segurar e hoje eu conversando com alguns amigos meus empresários inclusive pessoas que vivem no comércio todos os dias eles disseram neguinho pode esquecer isso aí já era Ricardo o nosso país vai se chamar Brasilela uma mistura de Brasil com Venezuela Brasil já tem gente saindo do país indo embora abandonando o barco abandonando os bets tem gente fechando empresas grandes no país porque não estão aguentando mais isso aqui vai se tornar uma Venezuela eu disse sangue de Jesus tem poder glória a Deus na minha vida vocês estão ficando louco não vai se tornar uma Venezuela daqui a pouco não tem mais o que comprar no mercado daqui a pouco não tem mais o que comprar na farmácia daqui a pouco não tem mais emprego é gente roubando é gente assaltando é gente dando tiro é gente invadindo casa é gente tocando o horror desse país porque o país está caminhando para uma crise muito grande maior do que essa que vocês estão vendo eu falei olha só como é que está a coisa para empresários para pessoas do ramo do comércio que empregam que dão emprego dizer uma coisa dessa é sinal que o bicho está pegando mesmo está pegando mesmo e a Dilminha disse que ou vai ter CPMF ou o pau vai torar coloca no ar a presidente Dilma Rousseff afirmou neste domingo na Suécia que o ministro da fazenda Joaquim Levi permanece no cargo em entrevista publicada também neste domingo pelo jornal Folha de São Paulo o presidente do PT Rui Falcão defendeu mudança na política econômica ou a eventual substituição do ministro na capital sueca protestou como Dilma disse à imprensa que respeita a opinião do presidente do partido mas reafirmou o respaldo do governo a Levi a gente respeita a opinião do presidente do PT até porque ele é o presidente do partido que integra a base aliada do partido mais importante mas isso não significa que ela seja a opinião do governo questionada sobre a reunião da última sexta-feira no Palácio do Planalto ela negou que tenha discutido a demissão do ministro segundo a presidente os assuntos tratados com Levi foram os próximos passos e a estratégia do governo para aprovar as principais medidas do ajuste fiscal ainda durante a coletiva imprensa na Suécia Dilma defendeu a aprovação da CPMF que está sob análise no Congresso de acordo com ela o tributo é crucial para o país voltar a crescer nós precisamos estabilizar as contas públicas estabilizar as contas públicas para que? para que o país volte a crescer para que se perceba que o Brasil tem uma solidez fiscal sem a CPMF isso é muito difícil a presidente cumpre a agenda no exterior até 20 de outubro o objetivo da visita ao norte da Europa é ampliar a cooperação comercial do Brasil com a Suécia e a Finlândia agência Rádio Web com informações da Suécia Adriana Mesquita Rádio Más valeu Adriana muito obrigado pelas suas informações bom, tá aí vocês ouviram a Dilminha ou vai ter CPMF ou o pau vai torar não tem outro jeito não tem outro jeito eu acho engraçado eles colocaram o país nessa situação e agora eles não sabem como tirar eles não sabem como tirar eles querem que o povo se ferre todo para eles poderem tirar o país da situação que eles colocaram é muito simples é muito simples é só o exército assumir essa porra uma chamada Brasil uma semana quebrar todo mundo no cacete e fazer devolver o dinheiro que está lá fora pronto está resolvido o problema no país é só o exército vir pegar todos os políticos envolvidos em Maracutaia mas é geral sem ter dó de ninguém tem esse negócio de veinho de veinha de mulher de mãe de nada nada não pega todo mundo quebra no cacete porrada faz devolver a grana que está lá fora e pronto o país vai voltar a ser o que era antes vai voltar a ser até melhor até melhor porque daí juntando o que já tem com o que está faltando vai ficar uma maravilha pode rodar Blandão da Mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais Havan tudo num só lugar informa a hora certa acerte o seu relógio com a Havan agora são seis e cinquenta e dois boa noite pra você economiga de verdade só se faz na Havan forno elétrico quarenta e quatro litros grill Fischer por apenas dez vezes de quarenta e dois e noventa e nove é isso mesmo só dez vezes de quarenta e dois e noventa e nove e ainda todo o setor de eletro em dez vezes sem entrada e sem juros não perca tempo procurando por aí vem pra Havan ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques Havan não tem crise para quem vende barato já pensou em passar seu fim de ano com uma moto zero na garagem a Rádio Mais e o supermercado compre forte vão presentear você com uma moto zerinho é fácil a cada cem reais em compras você preenche o cupom e pode sair de moto zero supermercados compre forte a força do preço baixo o Enem é o seu caminho de oportunidades então se liga nas dicas as provas já são nesse fim de semana confira o seu cartão de inscrição no site do Enem este ano ele não será entregue pelos correios não esqueça o documento original com foto e nem a caneta esferográfica preta e transparente conheça o local da prova com antecedência e seja pontual os portões fecham às treze horas de Brasília saiba mais em mec.gov.br uma padre educadora se faz com educação de qualidade Ministério da Educação Governo Federal com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas a principal qual a melhor hora de se aposentar faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária ligue e agende um horário trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez anote trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez quem é bem informado e orientado sai na frente ligue trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez o senhor Pedro e a sua esposa dona Lourdes moradores no campo do Santana na capital do estado tomam há anos o Guaraná Peruano Power o ômega três e o cálcio polivitamínico da fita mais ouça o que ela fala tinha dor no corpo e cansado e tanta coisa eu sou da coluna e tenho tanta coisa nada então agora comecei a tomar e com isso que eu estou estou sobrevivendo com ele é só a senhora que usa em casa ou tem mais gente que usa em casa eu uso e meu marido também o marido da senhora como é o nome dele e ele está bem dona Lourdes vivendo sem dor sem nada ouviu? adeus as dores da artrose adeus as dores pelo corpo energia vida saudável com disposição ligue já para a FITOMAIS trinta oito quatro oito quatro zero zero anote aí trinta oito quatro oito quatro zero a Rios Móveis pensando sempre em você preparou ofertas imbatíveis toda semana tem super descontos confira armário multiuso modelo alto vicale a partir de cento e noventa e nove reais a vista balcão de fia um metro e vinte cores branco e branco com preto a partir de cento e noventa e nove reais a vista entrega e montagem sem custo encontra Rios Móveis mais perto de você quatro lojas em São José dos Pinhais e uma loja em Piracuara Rios Móveis três dois oito dois sete três meia três Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais informação então dá mais Rios Móveis opinião Rios Móveis vem rapidinho aqui pra mim dá uma boa tarde aqui pra mim o Edson taxista que tá visitando a gente aqui nos estúdios da Rádio Mais hoje tudo bom Edson tudo tranquilo tudo bom Ricardo Alexandre os ouvintes da Rádio Mais principalmente do plantão da Mais é o sucesso da tarde tô muito contente conhecer você pessoalmente viu obrigado obrigado por ter vindo aí visitar a gente é sempre um prazer receber os ouvintes da gente aqui é bacana bacana Ricardo é que na realidade a gente fica tá triste o que aconteceu com o colega da gente né desse assalto e o que eu peço hoje é que o governador Berto Rich e mais o senhor Gustavo Frutti toma as providências toma frente porque é tão bonito né é tão bonito colocar trazer ônibus de lá do estado do Paraná com cheio de polícia pra vender seu pau nos professores aqui né não deixando a segurança pro povo né agora toma aí esses policiais já foram embora e o povo que fica aí cadê a segurança não existe nada e o senhor Gustavo Frutti não falando mal dele mas por que ele também vem e fica pensando em colocar ciclovias não coloca mais guardas municipais tanto pra dar segurança nessas ciclovias porque os caras estão assaltando até a bicicleta estão matando e porrobar a bicicleta é porque o troquinho da Urbis cai né o troquinho da Urbis cai a gente tem que pagar todo mês exatamente a Urbis a gente tem que pagar e mais ainda a Urbis veio também de ficar multando a gente nos pontos de táxi aí porque tá no banheiro lheava multa a gente não tem banheiro não tem nada nesse ponto de táxi por que que eles também não se ajuncam com a guarda municipal e não fazem abrides a noite também dando segurança pra nós taxistas porque no final do ano a gente tá lá pagando as taxas pra que vocês possam trabalhar um pouco sossegado é um pouco sossegado porque não é fácil não basta a gente estar na rua é quando eu tava falando esse tipo o Marcelo aqui que a noite o que que a gente encontra é só luz cachorro e nenhuma viatura da polícia é só isso que a gente encontra a segurança nossa não existe e não é desde agora são 20 anos de táxi são 20 anos que a gente fica sofrendo na mão desses marginais é um assalto atrás do outro é um assalto atrás do outro se for levar todos os taxistas aqui que foi assaltado são bastantes são bastante então por isso que eu falo senhor governador do Paraná senhor Beto Richa e o nosso querido prefeito Gustavo toma frente toma frente que é um pedido de um taxista representando uma classe inteira representando a classe inteira Edson eu vou pro intervalo novamente que eu tô atrasado beijo e abraço no teu coração obrigado eu quero que você volte aqui no plantão da mais traga outros taxistas pra gente fazer uma mesa redonda aqui tá bom obrigado valeu pela oportunidade Ricardo um beijo e um abraço no seu coração deixa eu ir rapidinho pro intervalo comercial pode rodar plantão da mais município do Alexandre você quer proteger o meio ambiente e ainda ajudar a pai da sua cidade? é fácil basta aderir a fatura solidária Copel acesse copel.com e opte por receber a fatura por e-mail e não mais impressa em papel quando você fizer a adesão a Copel vai fazer uma doação para uma pai que você escolher fatura solidária uma opção ecológica e que vai ajudar muita gente Copel pura energia governo do Paraná Informação plantão da mais opinião plantão da mais plantão da mais na apresentação de Ricardo Alexandre cruzes como passa rápido o tempo né? Deus o livre são sete horas pontualmente boa noite pra você obrigado pela companhia tchau tchau